Piraia do Pacurião, gosta de fazeosia Fazer novinha que dá na bolada, gosta de fazeosia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Fazer negrada, você é maravilha Piraia do Pacurião, gosta de fazeosia Essa novinha que dá na bolada, gosta de fazeosia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Fazer negrada, você é maravilha Piraia do Pacurião, gosta de fazeosia Piraia do Pacurião